A motocicleta, uma Honda CG Prata, foi apreendida durante um patrulhamento de rotina da Guarda Municipal por um bairro da cidade. Ao verificarem o chassi da moto, os guardas constataram que estava adulterado, inclusive a cor da motocicleta seria outra. Um casal foi preso e conduzido à delegacia. De acordo com informações da Guarda Municipal de Paranavaí, o condutor disse no momento da abordagem que a motocicleta petencia a sua esposa, uma jovem de 25 anos. Ela compareceu na delegacia e disse aos guardas municipais que teria ganhado um dinheiro do seu avô no ano passado, uma quantia de 3.700 reais, e que teria repassado esse dinheiro para o seu esposo, para que ele comprasse essa motocicleta. No momento em que ele comprou a motocicleta, de acordo com ele, ele não verificou se a moto teria pendências administrativas ou se teria alguma irregularidade. Os dois, o homem e a mulher, foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Então, Rodrigo, a equipe estava em deslocamento para a escola municipal Dacia Figueiredo Fortes, na Populares do Jardim de São Jorge, e visualizou uma motocicleta parada na esquina, em via pública, e vindo chamar a atenção da equipe, pelo estado que a mesma se encontrava. Ao checar a placa, no sistema constatou que ela era vermelha, certo? Porém, a motocicleta ali com a gente era prata. E a equipe, ao verificar o chassi e o motor, o número do motor, constatou que os dois estavam suprimidos, raspados. Enquanto a equipe estava ali, tomando os procedimentos, compareceu um rapaz, informando que a motocicleta era de sua esposa, que eles haviam adquirido recentemente, através de uma rede social. E a gente solicitou para que ele entrasse em contato com ela, e comparecesse até o local, para esclarecer maiores informações. E assim que a mesma chegou até o local, nós encaminhamos o casal para a delegacia, e lá eles informaram que a moça havia recebido um dinheiro do seu avô no ano passado, e ela repassou o dinheiro para o marido comprar uma motocicleta. Ele comprou essa motocicleta de uma pessoa em uma cidade próxima daqui, e rodaram um tempo com essa moto. Posteriormente, eles trocaram essa motocicleta nessa motocicleta da ocorrência, que é essa moto que a equipe localizou. E porém, a mesma estava com os numerais ali suprimidos, né? E eles afirmaram que eles não confirmaram nada, através de despachante ou de tramp, para ver se tinha algum alerta ou não. A motocicleta não tem alerta, certo? Só que os numerais estão suprimidos, certo? Que caracteriza a adulteração do sinal identificador. Então a equipe apresentou ocorrência para o delegado de plantão ali, ele enquadrou os dois ali no crime de receptação, e fica a critério da justiça agora, os procedimentos.